Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mariana Os caras tão cozinhando E tá uma delícia Rapaziada, os caras tão cozinhando E tá uma delícia Já saiu Fresquinho do forno Eu acho maneiro quando ele tá dublando Ele tá narrando, melhor dizendo Aí ele começa a rir e bota algum Homem-Aranha Fazendo a mesma coisa como se ele estivesse dublando Aquele Homem-Aranha rindo, sei lá, ou algum do tipo A terceira edição do novo Ultimate Homem-Aranha E meu parceiro Eu só tenho elogio pra distribuir aqui hoje Tá ligado? Só elogio Eu queria só abordar rapidinho uma parada Que eu notei na segunda edição E foi durante a edição do vídeo E eu só deixei escrito rapidinho na tela Por isso mesmo eu gostaria de comentar Rapidinho aqui, beleza? Que é sobre as teias do Peter E aí? Elas são orgânicas ou mecânicas? Porque, tipo assim, até o momento Não teve nenhuma menção sobre elas Ficou 100% pra nossa interpretação Então, ou elas vêm do traje Ou vêm do próprio Peter Estranho o Jonathan Hickman não ter mencionado sobre isso Naquelas páginas, né? Que o Peter tá falando sobre as mudanças dele e tal As teias só tão lá e ficou na nossa interpretação Claro que vale mencionar que o Ultimate Homem-Aranha original, né? Tinha teias mecânicas Foi o Ultimate Peter antigo que fez seus lançadores de teias Mas... É aquela parada Esse é um novo universo Então, nem sabe E eu pessoalmente fico dividido Porque, por um lado Eu vou ser sincero Eu adoro as teias orgânicas Eu sempre gostei delas Porque elas geralmente simbolizam mais poder vindo do Peter, sabe? Ai, sim, pra quem não tá ligado Concordo, concordo, concordo também É... Embora seja bem nojento e estranho, né? Mas é de fato, né? É... Meio que, pô O cara ele se transformou num aranha homem De certa forma Uma aranha humana, né? Então, não com o formato de aranha Mas enfim, você entendeu o que dizer E aí, tipo Só vai ter o poder de pular alto E ter agilidade igual a uma aranha De subir na parede Mas não vai conseguir fazer Uma das coisas principais que uma aranha faz Que é soltar teia Então, enfim Eu acho que realmente Nesse caso desse homem aranha Faz muito mais sentido Doar me orgânica é sim O chat me odeia e disse pra eu não doar Mas eu dou e dou com gosto bem gostoso Ui Ali Eu vou fazer o desenho E vai ter a referência do tio Paulo E vai ter um personagem todo gay Que vai roubar dinheiro de velhos E vai ter você rebolando no pico Ó, 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 ó Nove Noventa e nove Novecentos e noventa e nove Eu acho que vocês não perceberam Mas se não perceberam Vocês vão perceber agora Que eu estou em live aqui no Twitch Inclusive o link está na descrição E esse daí é o Jeffzeira Que fica me zoando aqui Ele está falando que eu vou fazer uma HQ E nessa HQ eu estarei presente Sendo o pau romântico do pico É Só seja uma coisa Se fizer sucesso eu quero o dinheiro aí, tá? 10% Não, 10% eu vou ficar parecendo que eu sou da merda Da Universal Então eu quero 30% Obrigado Mais forte que a teia dos lançadores Nas HQs isso é um fato E nos filmes... Talvez, né? Enfim Eu curto elas por justamente simbolizarem Uma evolução foda Nos poderes do Peter, sabe? Agora, por outro lado O legal dos lançadores de teia É justamente sempre enaltecer A inteligência do Peter E não só isso Mas fornecer também Mais limites pro Peter Porque sempre existe O risco da teia acabar Ou o lançador ser destruído, né? E o Peter precisar se virar sem isso As duas opções eu acho ótimas Ambas têm pontos negativos e positivos Falando em inteligência do Peter, né? De fato, de fato Isso também é uma coisa que ficou Por causa do Tom Rowe Do Tom Rowe Pra não falar a palavra como se fosse palavra Eu acabei esquecendo Dessa parte da inteligência Do Peter Parker, tá ligado? Eu lembrava dessa inteligência Quando era com o Tobey Maguire Até com o Andrew Garfield também Como eu falei pra vocês As referências assim Recentes de Homem-Aranha Que eu tenho É essa Até daquele espetacular Homem-Aranha Da animação também Ele mostra um pouquinho de inteligência Né? Mas tipo Eu nunca vi a extrema inteligência Do Homem-Aranha Nas HQs, pra assim dizer Né? Vamos botar assim Ele usando a inteligência Até o talo Até o limite Né? Esse Homem-Aranha Ainda não vi Eu vi o Sim, nos filmes Assim, nos dois primeiros ali Eu vi Tá? Mas do jeito que falam O homem deve ser muito crânio Tá ligado? Ficou completamente de lado Até o momento Eu não cheguei a comentar sobre isso Porque eu tava Amando demais As primeiras edições E acabei não me incomodando Com isso, sabe? Mas De fato Não temos uma profissão Mais científica Ou até de professor Não temos nenhum diálogo Super inteligente do Peter Até o momento Nenhuma solução Super inteligente E científica Pros problemas dele Claro que a história Acabou de começar Tem espaço pra isso ainda Mas me fez questionar Seria essa versão do Peter Só um homem normal De inteligência normal? Mais ou menos como O Aranha Tobey era? Ai, Marcos Mas o Tobey era um gênio, tá? Gênio? Eu não sei, né? Mas ele era espertinho sim Mas, gente Desculpa Não O Doutor do Magoé Ele era tipo Gênio Estilo Eu sempre uso essa referência Porque eu amo essa série Lá do Big Bang Teoria É claro que Comparar a inteligência dele Com o do Sheldon Que o Sheldon realmente É inteligente pra caraca Mas é tipo isso O Sheldon é o mais inteligente Da série E ao mesmo tempo Consegue ser o mais burro Era mais ou menos assim O Peter Parker E o Doutor do Magoé Enfim Eu não considero muito O retcon do Noé Home Peter do Tobey Era certamente inteligente Só que levando os filmes dele Em consideração Só a trilogia É um nível de inteligência De um cara muito esperto Com potencial até Pra ser um cientista Mas não chega a ser Um puta gênio Absurdo Que criou seus lançadores de teia Com seus É, não Foi o que eu falei Foi o que eu falei O cara não era Acredito eu Também Essa extrema inteligência Como eu falei Eu nunca vi a extrema inteligência Do Peter Parker Isso daí eu tô Tô ciente Eu sei que aquilo Que eu vi no filme Não é nem metade Do que ele realmente Tem capacidade de fazer É isso que eu Que eu falo Então eu não falei errado Enfim 15 anos de idade Então é uma inteligência Que pros padrões O do Ender Gaffet Era mais inteligente Concordo Concordo Padrões de um Homem-Aranha Não é nada Muito impressionante Não é nada demais Então é isso Que eu quero dizer Com esse novo Peter Ultimate Tendo uma inteligência Mais normal Tipo o Tobey Será que a ideia Era deixar Esse Peter mais Identificável Por ter uma inteligência Mais normal Assim a gente até tem Esse quadro aqui Dele falando Eu sou um cara esperto Mas a gente precisa De muito mais do que isso Né porra Enfim Eu acabei falando De dois assuntos As teias E a inteligência E a inteligência do Peter Mas de boas Agora Bora começar Com essa história Então bora Para a página De recapitulação Ai gente Que voz gostosa Parei 20 anos atrás O criador Impediu Que uma aranha radioativa Picasse O jovem Peter Parker Assim como Também impediu A criação De qualquer outro Super herói Formando depois Um conselho secreto Para governar O mundo das sombras Dois meses atrás Peter Parker Agora um homem casado E pai de dois filhos Permite que uma aranha radioativa O pique Depois que Tony Stark Enviou a Peter Um traje Picotecnológico A própria aranha E aviso Sobre o conselho Do criador Desde então Peter tem usado Suas habilidades Espetaculares Para buscar A verdade Do mundo Enquanto isso O seu tio Ben Busca esta verdade Através do jornalismo Investigativo Deixando para trás O corrupto Clarim Diário Comandado Por Wilson Fisk O único Problema No heroísmo De Peter Sua filha May Parker Acabou Descobrindo Sua identidade Secreta E com a virada Da página Nossa história Começa Só fazendo um pequeno Um pequeno comentário Nada a ver aqui O cara se deixou picar Por uma aranha radioativa E ganhou poderes Será que eu vou ganhar poderes? Porque ontem Eu fui picado Para caraca Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas a minha mão aqui Ela está meio inchada Tá ligado? Né? Ok Essa daqui principalmente Está bem inchadezinha Tá Eu estava mais inchado ontem Meu dedo aqui Estava parecendo que era Deu de gordo Quer dizer Deu de pessoa Com problemas de peso Enfim Ainda está Será que eu vou virar Homem mosquito? Enfim Tá mentira Dessa vez a história Já começava antes Mas eu quis ler Mesmo assim O anteriormente Primeiro Beleza? Eu acho mais legal Mais maneiro Mais clássico Tá ligado? Enfim Começa aí logo Caralho Desculpa Tá bom Enfim Bom Meu Deus Mas... Sei não Eles estão com cara de que estão aprontando alguma coisa Cara, essa Mary Jane aí, meu irmão Nossa, que espetáculo, bicho, na moral O que você acha, Richard? É, eu li isso num livro uma vez Tá vendo como eles estão evitando contato visual, mãe? Muito suspeito Ok, então Desembucha O que vocês estão aprontando? Nada Calma, André, calma, André Pera aí, Lu, calma Nada, a Mary quer dizer a simples alegria Ela tá galo daço E nem seu pai passando mais tempo juntos Então... Aí, André, fala nisso Cadê o Gustavo? Ele que ficou perguntando nesse vídeo aí também Ele tá aí? Cadê ele? O Gustavo Viag Sim, é um absoluto e enorme nada Na verdade, talvez sejam vocês dois que estão aprontando alguma coisa e estão só... projetando na gente É, acontece, pessoal Eu também li isso num livro uma vez Aham Bom, Richard e eu já voltamos, tá? É, a mãe disse que eu preciso de sapatos novos Assim, na real, os meus já estão ótimos, né? Mas ela acha que não Então, comprar sapatos novos, né? Então tá, né? E depois disso, vamos passar rapidinho na floricultura A gente não deve demorar mais do que uma hora E vocês se divirtam, tá bom? Só não façam besteira Maneiro E aí, bora? Bora! Maneiro Ó, isso foi um barulho de ver Olha Eu gostei que agora tem uma aranha Mas Meio que ficou mais assustador, né, papai? Ah Você acha? Caraca! Do que você acha que precisa, então? Mano, eu assim É... Eu sei que Esse daqui não tem nada a ver com Com simbionte e tal Mas eu particularmente acho muito maneiro Essa armadura Essa roupa preta do Homem-Aranha Assim, com esse detalhe Tipo, todo preto Mas com os detalhes branco Aranha branca Eu acho da hora, tá ligado? Se bem que eu só via isso Quando o Peter, ele tava Pelo menos nas animações No filme eu não cheguei a ver isso, mas É... Nas animações que eu cheguei a ver Algumas poucas vezes Ele aparecia com esse formato E eu achava muito maneiro Não que a versão dele com vermelho e azul Não seja da hora É da hora pra caraca também Mas eu acho mais bonito assim Particularmente Talvez... Mais cor? E é sério, papai Menos assustador Tá bom Você diz Tipo assim? Menos assustador E mais descolado Maneiro Estiloso E... Vermelho Bom Eu gostei do vermelho Mas... Isso não é maneiro, papai Nem um pouco Você é muito velho pra isso É, mocinha? E por causa... O velho faria... Isso! Eu acho que não Talvez mais... Azul? Ai... Traz as teias de volta Elas são legais Desse jeito aqui, então? Não, papai Não tudo azul Eu quis dizer mais... Opa Gostou? Uh... Esse eu gostei Maneiro Maravilha E aí? Quer dar um passeio com esse? Legal, mano Simbiontem Oxi Desculpa, gente Só pausando aqui rapidinho O Caio tá mandando aqui mensagem Falando aqui, ó Tem algumas edições É que o Peter usa roupa preta Com aranha branca em tecido Então, como eu falei Eu particularmente não tenho Um conhecimento vasto aqui Do universo do Homem-Aranha Eu nunca li todas as HQs Na verdade, nunca li uma HQ O que eu conheço do Homem-Aranha É de quadrinho De animação e filme Só, tá ligado? Então Das animações que Eu me lembro De ter assistido Sempre que ele aparecia Com esse formato de roupa preta Com aranha branca Mesmo que não tivesse As teias brancas Mas com aranha branca É que ele tava com Com simbiontem Igual alguém colocou aqui O Mr. Hay, né? É porque ele tava Com simbiontem Tá ligado? Mas fora isso, mano Eu não sabia É bom saber Assim Eu não sei se o Marcos Ele vai falar isso Essa parte aí Deixa eu só botar aqui rapidinho E vou pausar na imagem Essa parte aqui, mano É linda Tá? Ficou muito maneiro É aquela parada Que ele falou Nos dois vídeos anteriores, né? De ele ficar assim Todo acrobático Tal Parecendo Tendo aquela Flexibilidade mesmo Também de aranha Tá ligado? É, pô É muito da hora E esse momento De pai e filha Também é muito bonitinho Só que É Ao mesmo tempo Irresponsável Eu achei isso aqui Irresponsável Igual ele tinha comentado Daquele vídeo lá Sobre Miles Morales Lá do Segundo filme Se eu não tô enganado Né? Que ele falou sobre isso E me fez lembrar justamente disso Porque É uma cena maneira Pra caraca Isso daqui não tem contestação É maneiro É legal Maneiro Momento pai e filha Tal Da hora Tá ligado? Só que E se nesse meio inteirinho aqui Que eu não sei O que vai acontecer depois daqui Pode ser que O que eu vou falar agora aconteça Aparece um vilão Justamente aí Pra atacar ele Que de repente Tá vendo E daí a gente fica Pô Eu não tô vendo o cara Com aquela roupa preta Mas eu tô vendo o cara Fazendo a mesma coisa Que aquele cara Dentro da roupa preta Fazendo e tal Já me tá comentando Uma vez Então eu vou aproveitar Eu vou atacar ele agora E ele tá com a filha dele Tá ligado? Aí eu não sei Pode ser que ele Consiga ativar melhor O sentido aranha dele Não sei Mas de qualquer forma A filha vai tá Num fogo cruzado É arriscado Né? Mas Não deixa de ser Uma cena bonitinha Legal Realmente muito da hora Assim O Né? O traço Tá o modo da hora Mas é irresponsável Sim mano Porque o Homem-Aranha É um herói E alvo Tá ligado? Exatamente Ele é um alvo Embora Embora Ele ainda não tá Bem conhecido Entre os vilões O único que conhece ele É aquele cara lá Que eu esqueci o nome lá O Maromba lá De capuz lá Que ele enfrentou Nos dois primeiros vídeos Tá ligado? E tomou E tomou um pau Tá ligado? Então assim Eu acho que é o único Que conhece ele Pelo que eu me lembro Então assim Por enquanto É choquer né? Obrigado É O único que conhece ele Pelo que eu me lembro É ele Ok Ele ainda tá começando E tal Mas tipo Mesmo assim Vai arriscar Sei lá mano Vai que aparece um outro Maluco do nada Entendeu? E aí você tá ali Mostrando pra tua filha Como é que é E enfim No meio do fogo cruzado Vamos lá Ok rapaziada Uma vez É acidente Duas vezes É coincidência Três vezes É um fodendo padrão Meu parceiro Parece que vamos sim Sempre começar as edições Com a família do Peter O que é maravilhoso Cara Começar sempre Com uma vida Tão digna E feliz pro Peter É algo que Estar sempre Com uma vida Tão digna E feliz Mano essa Mary Jane Meu Deus do céu Que delícia Você gosta de paçoca Você gosta de um bolho molhadinho Você quer um bolhozinho molhadinho Eu posso botar um bolho molhadinho Nessa caneta Junto com a paçoca Pro Peter É algo que Pra um personagem como ele Que sofreu tanto Mas tanto Tanto Mano É algo que Pra qualquer um Que leu as histórias do Homem-Aranha Já leu o Homem-Aranha nos quadrinhos Já faz uns anos aí já Sabe Você que leu Tu sabe né Podemos chegar num consenso Que Peter Parker Da HQ É um forte concorrente A personagem Que mais sofreu Na história Da ficção Tá ligado Ah Marcos Você tá exagerando Tá ligado Eu conheço personagem Que sofreu muito mais Eu só acho que sofreu muito mais Tá bom Olha só Meu parceiro Então aí eu te pergunto Tu leu Tu tá ligado No que o Peter Parker Tem sofrido Nos últimos anos Não Marcos Eu não li Mais Então tu não sabe Cara Como é que você pode me dizer isso Se você não sabe Pelo que ele passa Nessas histórias Meu parceiro Você não tem noção Cara Você não tem ideia Do que esse cara tá passando Faz anos já Nas histórias Ah Marcos Mas eu acho que você tá exagerando Olha só Ele perdeu o tio Ben Perdeu a Gwen Mas tem personagem Que sofre muito mais do que isso Tá Que perde muito mais do que isso Meu parceiro Perder o tio Ben E perder a Gwen É a ponta Do Iceberg Ok Nossa Cara Eu tenho que fazer um vídeo ainda Tá ligado O Ice Cara Eu adoro esse momento dele Coringando Cara É muito maneiro Cara Na moral Pô Marcos Na moral Eu até bravo demais Cara Na moral Berg de sofrimento Do Homem-Aranha Meu irmão Vocês não tem ideia É tipo É pra deixar Como você vê Essas histórias Você pensa Mano Como que o Peter Parker Não virou um vilão ainda Como que ele não enlouqueceu ainda Cara Pois é Pois é Eu tô fodindo do assunto Desculpa Mas isso aqui não dá Cara É sério Ele realmente é um forte concorrente A um dos personagens Que mais sofreu Na história Da ficção É muito roteirista Muito motivado A fazer esse cara sofrer Vocês não tem ideia Cara Enfim O ponto é que Ver ele finalmente Tendo algo Tão precioso E feliz Ah mano Não dá É tipo Tente não ficar feliz Pra caralho Challenge Nível impossível Tá ligado É muito legal Ver essa conexão Ainda mais forte Que o Peter Tá tendo com a May Agora né cara É muito fofinho Ela ajudando Ele escolher o traje novo E assim Confesso Que eu gostaria De ver ele Realmente usando Umas tintas Uns sprays Assim e tal Mas acabou Que ele realmente Abriu um menu De criação De personagens Do RPG Tá ligado Mas Tudo bem Pelo menos Foi ele Que customizou Pelo menos isso Não tava lá Já pronto Ele simplesmente Foi lá e clicou Pronto Tá certo Pelo menos Ele foi juntando Cores Padrões de pintura E tal Botando as linhas As teias Na coloração Do uniforme Tudo isso Até chegar Nesse resultado Menos mal Então Bacana Ah E claro Sendo né Dirigido Por sua filhinha Super fofa A participação Da meia É fundamental Na criação Desse uniforme E Interessante A gente observar Os trajes né Mano Vamos combinar O primeiro Parece muito Uma referência A Homem-Aranha 3 Bonitaço Inclusive Real Já é Obviamente Uma referência Ao Ben Reilly Mas esse eu achei Meio feio Não vou mentir não O terceiro Também achei Bem interessante A paleta de cores É total Aranha de ferro Não porra Sai daqui O carnaval Do caralho Do verdadeiro Aranha de ferro Isso Traje bonito Referência digna Delícia Até porque Foi o próprio Tony Que fez no original Então show de bola Agora Esse azul aqui Essa eu não peguei muito A referência não Pode até ter sido Uma referência A esses aqui Talvez Mas Eu não estou muito Profundamente informado Em trajes Só azuis Do Peter Me lembrou Me lembrou Também Eu sei que Eu não tenho Nada a ver Embora Tenha tido Um crossover Mas com O uniforme Do Do Mark Lá Do Invencível Eu acho que vai ter Um momento Que ele vai ficar Com a roupa Toda azul Se eu não me engano Eu não sei Por causa de que Me veio isso na mente Sei lá Eu acho que é porque Eles tiveram um crossover Sei lá Mas me lembrou Eu sei que não tem Nada a ver Com Que era diferente Mas enfim Me veio isso na cabeça Mas os olhos Inclusive me lembraram Muitos olhos Do superior Homem-Aranha O que eu acho feio Pra caralho Desculpa Eu acho Olho preto Na máscara Do Homem-Aranha Horroroso Pra mim Eu não gosto Mas enfim Cara Eu acho maravilhoso Como a May Fica tipo assim Pai É sério Menos Assustador É muito fofinho E também Meu Deus Eu não consigo É muito fofinho Essa roupinha Improvisada Que ela está usando Cara É perfeito Porque ela está Toda cobertinha Porque realmente O passeio de teia E também estar No topo dos prédios Com certeza São situações Que venta bastante Então faz total sentido Ela está toda vestidinha Assim sabe Caraca É sem contar também Que está meio que Tampando a identidade dela Embora o cabelo Fica bem à mostra Dá pra talvez Identificar pelo cabelo Mas Meio que Tem esse Esse É Como ele fala Essa É pra essa função Que você falou Pra proteger Obviamente Da ventania Que pô Pra caraca Com certeza Super concordo Mas meio que Também vai ajudar A tampar um pouquinho Da identidade dela Então Está valendo também É muito fofinho Não dá Não dá É muito fofinho Parece uma pilotinha De avião É real Real E aí claro Chegamos no traje clássico Definitivo Aquele que sua filhinha Aprova E aí temos Mais um take lindo De página inteira Dessa vez Do Peter E sua filhinha Curtindo Balanço de teia Como é que pode né cara Uma imagem Em ser tão foda Foda Fodona Peca das galáxias E super fofinha Cote Cote Ai meu Deus Ao mesmo tempo né Como é que pode Como é que essas duas coisas Entram E se misturam tão perfeitamente né cara Que obra de arte meu parceiro Eu nem tenho o que falar desse traje né Mano está no ponto de bala Lindo As cores do vermelho Estão fortes Brilhantes O azul está lindo E mesclando também Muito bem com o vermelho A aranha no peito Também está ótima Apesar de eu preferir Aranhas maiores no peito Sabe Eu acho mais bonito E os olhos também estão Num excelente Aranhas maiores Eu já particularmente Eu acho Esse formato de aranha aqui Da hora Eu acho mais da hora Esse formato aqui Não com Assim Não precisa ser tão grande Quanto aqui É mais centralizado Aqui pra cima Esse daqui já está muito Aqui pra baixo Ele deve ser centralizado Um pouquinho mais pra cima Na minha opinião Eu acho da hora Esse símbolo Um pouco mais pra cima E talvez um pouquinho Melhor do que isso Olhos no peito sabe Eu acho mais bonito E os olhos também Estão num excelente Ah mas esse aqui Também não está ruim não Está maneiro também É uma aranha né De certa forma Está maneiro também Mas ainda prefiro outro Nem de tamanho Nem muito pequeno Nem muito grande Até me lembrou Inclusive o Homem-Aranha Do PS4 né Mas Eu não quero lembrar Do Aranha Da Isomenic Enfim Continuando Agora eu queria Falar rapidinho Sobre a Mary Jane E o Ricard Ai Marcos Por que você fala Ricard Não gosto de Ricard São chatos com isso Me deixa mano Eu falo simbiote Eu falo Ricard Eu falo Carol Davers Tá ligado Quando eu li essas histórias Tinha coisa que não aparecia Nos desenhos Eu tinha que adivinhar Na minha cabeça Eu inventava A pronúncia na minha cabeça E aí ficava isso Tá ligado E aí me marcou Desde criança É isso Tu acha que eu chamava O Mionir de Mionir Mijonir Eu devia chamar de algo Tipo assim Mijonir Ou algo assim Caraca É o Mijonir mano Martelo Mijonir Enfim Eu te entendo Marcos Eu te entendo Eu sou brasileiro também Igual a você irmão Dê essa parada aí Liga não Ricard Tá bom Ricard Eu queria falar da Mary Jane E do Ricard Porque eu adorei A cena com a May Mas eu adoraria Falar mais da Mary Jane E do Ricard Ok Do Ricard Tá bom Vou parar de zoar Pra gente poder levar a sério Beleza Tirando os diálogos Fofos e engraçados Dos dois né Percebe-se que Aparentemente A Mary Jane Trabalha numa floricultura né Isso é até fortalecido Mais tarde Numa cena Onde o Peter Tá com uma planta Que a Mary Jane Entregou pra ele Obviamente depois eu falo Sobre essa cena Então eu achei interessante né É claro que uma flor Uma rosa Como a Mary Jane Está mais do que em casa Trabalhando numa floricultura E sobre o Richard né Que como sempre Está com pouquinhas cenas Mas Eu também compreendo A gente está só na terceira edição E eles já estão fazendo Milagre de colocar Tanto conteúdo foda Em tão poucas páginas É só assim A minha vontade Porque eu queria ver Mais foco pra ele Sabe Mano Eu fiquei até pensando Comigo mesmo aqui né Cara Aqui vai uma ideia né Não vejo como uma teoria É quase um desejo de fã Ou uma ideia Enfim né Já pensou A gente ganha Uma subtrama De bullying Com o Richard Como alguém como o Peter Que sofreu a mais pura Crueldade Na pele A mais pura Brutalidade Tormento Físico E mental Sistemático Dia Após dia E só Pelo único motivo De ser Quem ele é Só por ser diferente mesmo Da maioria Esse é o motivo Só por isso Como alguém que já passou Por isso tudo Iria reagir Vendo uma das pessoas Mais preciosas Do mundo Pra ela Passando por isso também Só Caraca Ao mesmo tempo Que ele ficou narrando Isso aqui Eu meio que fiquei Lembrando de mim Quando eu era mais novo Não assim Exatamente a mesma coisa Que o Peter sofria Mas sofria Tá ligado E ele falando isso Daí tipo Fazendo essa pergunta Ao mesmo tempo Fazendo essa pergunta Na minha cabeça Com relação ao meu filho Tá ligado Que tá Já na escolinha E eu fico pensando Já nessa escolinha Se ele tá sofrendo Alguma coisa do tipo lá Ah mas é só 4 anos Só que tem criança Que é fogo Tem criança que Às vezes é Um pouco mais esperta Que a outra E tal Meu filho Ele ainda é bobinho Tá ligado Ele é esperto Pra muita coisa Mas ele ainda é criança Tá ligado Ele tem aquela Aquela coisa De ser bobinho Ainda de criança também E eu fico pensando Toda hora Caraca Meu irmão Nossa Ai papai Livra meu filhinho Pensa nas possibilidades Narrativas disso Caraca Ia ser foda Não e também Falando em possibilidades Narrativas Pode até ser Meio polêmico Mas E se Fosse o próprio Richard Que fizesse o bullying E o Peter descobrisse Como que ele Outra coisa também Outra coisa também Eu lembro Eu lembro que Na outra escolinha Lá do Rio de Janeiro Na primeira vez Que eu coloquei ele lá Teve algumas poucas vezes Que ele Parece que ele batia Em alguém Bateu em alguém Não sei Mas foi tipo Umas Três vezes que eu recebi Essa reclamação Depois disso nunca mais Bateu e mordeu Se eu não me engano Aí eu fiquei tipo Caraca Pô meu filho Falei com ele Na linguagem De criança Pra ele entender Ele era mais novo Do que agora Ele tem quatro anos Agora na época Ele tinha dois anos e meio Pra três anos Então assim Era muito neném ainda Tá ligado E eu botei ele na creche Lá já Tava espertinho Pra dois anos e pouco Pra três mais ou menos Mas mesmo assim Teve esse probleminha E que é normal De acontecer entre criança Mas mesmo assim Tu fica já pensando Caraca meu irmão Pô Eu espero que meu filho Ele não cresça Nesse esquema aí não Tá ligado Porque da mesma forma Que eu não quero Que ele sofra o bullying Eu não quero que ele faça Eu quero que ele Consiga ficar normal Ali na escola Fazendo o que ele precisa fazer Que é aprender Estudar Pra aprender E é isso No máximo E olhe lá Que ele consiga proteger Alguém Se for necessário Tá ligado Mas fazer o bullying Ou sofrer bullying Não Pelo amor de Deus Ia abordar esse assunto Com o filho Repreender o filho e tal Sabe Talvez alguns Não gostem dessa ideia Mas eu acho que também Tem muitas possibilidades Por uma puta história maneira Com uma puta lição de moral Foda Enfim Isso nem são teorias São só ideias Que eu pensei Que com Aqui Alexandre Seu filho vai crescer Muito bem Ele tem você Vai ser um bom exemplo Obrigado Obrigado Para a consideração Jefzeira Tamo junto Comigo Para uma subtrama E tal Honestamente Qualquer uma dessas ideias Eu já acharia fantástico De ver sendo abordado Não que vá ser Só passou na minha cabeça E eu Sei lá Eu quis compartilhar Com vocês Eu acho que seriam Assuntos bem interessantes Da história abordar Mas Ok Vamos então Para a próxima cena Indo para a nossa Dupla maravilhosa Vemos que o tio Ben Arranjou um escritório Para ele e para o Jameson E o escritório É uma merda Cara Assim Não vou dizer que eu esqueci Desses dois Não esqueci não Mas cara Realmente A quima que é desses dois Nesse quadrinho aqui Meu Deus do céu Realmente está muito maneiro Na amizade Coisa que a gente nunca pensou Que fosse Ver JJ Jameson Sendo o que ele está sendo Nessa HQ Tá ligado E junto com o Ben Park Está da hora demais É um lixo Uma pocilga Temos até um diálogo Engraçado do Jonah Reclamando E o Ben dizendo Cara Eu gastei o que você me deu Para gastar É isso que eu arranjei E o Jameson Dá a desculpa Tipo assim Não, não, não Eu dei o suficiente Para um escritório E a gente tem que Economizar para os empregados Pô E aí o tio Ben A gente não tem empregados É o Jameson E assim meu caro amigo Que controlamos as despesas Mano Isso é a cara do Jameson De ser um pão duro do caralho É muito característico do personagem Ele sempre foi um puta pão duro Do caralho E aí o Peter chega Já sendo bem sincero E falando que Esse lugar não é muito bom não E aí é até um pouquinho fofo Que ele traz uma planta Para deixar o lugar mais bonitinho Banzai Banzai A Mary Jane entregou E falou para o Peter levar para eles Fortalecendo Aquilo que eu acho Que a Mary Jane trabalha Numa floricultura Aí ele fala Que agora com a planta O lugar ficou um pouco menos lixo E fala também Que se eles quiserem Contratar alguém É melhor melhorar A cara do lugar Obviamente Pois é E é aí que o Peter nota Algo bem interessante Todo o trabalho De investigação Teorias da conspiração Que o Ben e o Jameson Têm feito juntos Ligando várias pistas E pessoas Da investigação deles O Peter até pergunta O que exatamente são Essas pistas Mas o Jameson Logo responde Que eles Não podem Pera, pera, pera Bota o que exatamente Esse personagem aqui Ele apareceu No segundo vídeo Se eu não me engano Eu não lembro Se ele teve algum Embaixo com o Peter Eu esqueci realmente Mas eu sei que ele apareceu Não sei como menção Mas apareceu Eu esqueci o nome Desse personagem aqui Seria o Duende Verde No caso Ou não Eu não lembro agora Vocês lembram? Gustavo tá aí O Gustavo que Provavelmente tá mais Por dentro aí Não sei se vocês Estão por dentro também Sei lá E esse personagem aqui Que eu tô apontando Não sei se vocês Estão vendo Não sei se ele Era o Duende Verde Ou sei lá Ou algo do tipo Enfim Ahn Ahn Não sei o que Ah tá Enfim Vocês não estão falando Nada quieto Vamos lá Que exatamente são Essas pistas Mas o Jameson logo responde Que eles Não podem exatamente Falar né Já que o Peter Tá trabalhando Pra um jornal rival Né O tio Ben É claro concorda Porém O Jameson comenta Que basicamente Uma mão Lava a outra O Peter Entende que ele propôs Uma troca de informações E pergunta Do que eles precisam Bom Como é que eu posso ajudar Tem tido Alguma Conversa No clarinho Sobre o cara Na armadura verde Travando uma guerra pessoal Contra a organização Do Fisk Na verdade Sim É Esse cara Já explodiu Várias coisas Tá chamando Muita atenção O Rob Até começou A chamar ele De Duende Verde Assustador O Rob Acha que tem Uma história Com esse cara Mas os superiores Lá do clarim Não deixam Ele investigar Nada sobre isso Em vez disso Eles estão Mais interessados Em publicar Sobre o cara Da roupa preta Que fica Se balançando Por aí Sabe O que eu Entendo Ele é um cara Muito fotogênico E pra mim Pessoalmente Parece ser um cara Com muito mais Presença E carisma Sabe Cara charmoso Não Realmente assim No homem do povo É óbvio Eu fazendo a descrição Do agente negão Não Porque ele é um cara Muito lindo Tá ligado Tipo Ele é poderosíssimo Demais Quando você chega Perto dele Ele transborda Transborda muito Masculinidade Tá ligado O cara Tipo Você é homem Ele faz você Querendo comer Paçoca E um bolo Mulherzinho Enfim Olha a cara dele Só uma opinião Assim Sabe Certo Bom De qualquer forma Dê uma olhada Mais de perto Nisso Cada localização Marcada É um lugar Que esse tal De doente Atacou E adivinha Quem é o dono De cada um Desses locais Fisque Ok Isso explica A censura Do clarim Mas qual é A história Do fisque Do cara verde Seria uma clássica Situação De cara mal Contra cara bom Ou o contrário Cara bom Contra cara mal Ou também Cara mal Contra cara mal Afinal de contas Esse é o mundo real Cavaleiros Pois é Não um conto De fadas E honestamente Acho que vai Nos beneficiar Não sair Pulando Pra nenhuma Conclusão Talvez o que Devêssemos fazer É descobrir Mais Uau Essa cena Toda É maravilhosa É muito bom Ver o Peter Completamente disposto A ajudar os dois Na investigação E com isso É claro Ele mesmo Conseguir informações Importantes Não só isso Mas pô cara Também pra mim É maravilhoso Saber que o Rob Também Tem pelo menos Tentado Noticiar Sobre o Duende Verde Mas é os superiores Corruptos Que não deixam Ele passar as notícias E eu adorei Saber disso Rapaziada Porque eu tinha questionado O porquê O Peter e o Rob Ficaram num lugar Claramente corrupto Como o Clarim E é muito bom Ver que cada um Tem pelo menos Tentado Fazer sua parte Pra combater Aquele sistema corrupto Mas ainda quero ver Mais do Rob Justiça pro Rob Rapaziada Justiça pro Rob É isso aí Justiça pro Negão Caraca É muito interessante Toda a conversa deles Sobre como justamente Eles não devem Pular pra conclusões Precipitadas Porque ainda Não dá pra saber Se é uma situação De cara bom Versus cara mal Sobre quem é o vilão Da história Ou até Sobre uma situação De cara mal Versus cara mal Onde ambos Podem ser podres O que torna As coisas mais complexas E bem mais interessantes Lembram da minha teoria Do Duende Verde Ser um anti-herói Nesse universo? Quem sabe, né? E é aí que nós vamos Para outra cena Maravilhosa Onde o Peter resolve Começar uma tocaia Vigiar furtivamente Um dos locais Do Fisk Pra ver se ele pega Alguém no flagra, né? E... Mano Essa cena É boa demais Pra eu não deixar rolar Só vejam Vamos lá Ok Hora da tocaia Eu sempre quis fazer isso Apesar de eu não saber Exatamente como é que faz Uma tocaia Mas não é como se fosse Um bicho de sete cabeças Também, né? Pelo que eu vi Nos filmes Os caras só ficam lá Sentados Um tempo E aí os caras maus Aparecem Não deve demorar Tanto assim, né? Tá Agora entendi Porque eles estão sempre comendo Enquanto esperam Não tem Nada Pra fazer É vigiar Comer Esperar Vigiar Comer Esperar Vigiar Comer Esperar Já fazem Dois dias Mano Eu tô aqui Pô, mas tu também ficou no mesmo lugar? Caraca Sem fazer nada Não, ok Eu sei que tocaia Geralmente você fica ali Mas geralmente Isso daí Vai quando você tem Uma informação Daquele lugar específico Que você pode Ficar parado Realmente porque Teve a informação De que naquele lugar específico Tá tendo treta Aí ok Aí faz sentido Essa tocaia aí Mas se não é isso Tu poderia estar Zanzando pela cidade Mais probabilidade De achar crime Do que ficar parado No mesmo lugar Eu realmente queria Que alguma coisa Acontecesse Cara Ô louco Mano Não tá, né? Vai pra casa, amigo Que bosta, viu? Ah, mano Ah, já chega Eu desisto, cara Essa foi uma péssima ideia Não vai acontecer nada E pronto É isso Eu sou um idiota O tio Ben é um idiota E o Jonah Definitivamente É um idiota Cara Eu vou ir pra casa Porque eu não aguento mais essa Opa Ô Belezura Merda É tipo o Batman Esperando o Coringa atacar Uma semana depois Cadê esse palhaço? Eu não tô assim Eu 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 tô assim Caraca Mas tem um monte de outro Bandido lá Na casa do cacete Tipo tacando os águas Mas eu quero o Coringa Eu quero Eu quero Eu quero lutar com ele Aí opa Opa Aí ele lá Foi lá Tipo isso Eu amo Esse tipo de situação Que o Peter passa De vez em quando Nas histórias Quando é só ele E seus pensamentos E realmente É bem realista Rapaziada Paciência Passa com só um ali Aí depois três Comendo uma rosquinha Que ele deve ter jogado Pra eles, né E depois tem toda Uma famíliazinha Embaixo das teias Pra fugir da chuva E mano Ah cara Percebe-se O quão grande É o coração do Peter Né mano O cara fez um tetozinho De teia Só pros pombos Ali do cantinho Cara Ele não precisava Fazer isso Mas ele fez mesmo assim O que é muito legal Cara E aí vem a parte Que ele dá uma surtada Maravilhosa Que eu imagino Que seja depois de Três ou quatro dias Sem fazer nada Nossa Cara Tá mas peraí Ele ficou três ou quatro dias Ali Tipo não foi pra casa Não viu a família Não falou com a de Mary Jane Nada Tipo Ficou ali Caraca Isso daí é brabo Eu sei que tocar Geralmente é assim Mas mano Pra quem tá começando agora Ele falando tipo Ah mano Eu sou um idiota O tio bem Ô louco Saiu aqui o Peraí O idiota O Jonah definitivamente É um idiota Eu acho maravilhoso O cara tá puto E dito isso Vemos que A tocaia Valeu a pena Ele viu Alguma coisa acontecendo Então Vamos deixar A cena Continuar Opa Vamos lá Eita Belezura Olha só pra você Metodicamente Indo atrás do senhor Fiske Covil atrás de Covil Brincando de ser um predador Mas você Me parece mais alguém que Nunca realmente caçou de verdade Afinal Você nem reconheceu uma armadilha Quando tava bem na sua cara Na mosca O louco Quem é você Um mercenário Um assassino A solta no mundo Sabe Um predador de verdade Caraca Essa dublagem Tá da hora Para um caramba Mano Na moral Engraçado Pra mim Você tem mais cara De um cachorrinho Na coleira Fazendo a vontade Do Fiske Enquanto seu dono Fica salvo Longe daqui Você acha que eu trabalho Pro Fiske O Fiske É uma peça Um fantoche Igual você E todo o resto Não Eu trabalho Pros verdadeiros mestres Do mundo O verdadeiro poder Eu sou pago Pra derrubar Aqueles que esquecem O seu lugar E eu sou muito bom nisso Mas Sendo honesto Com você Eu faria de graça Meninos Meninos Se vocês Não conseguem Brincar Sem se machucar Eu vou ter que Por os dois De castigo Não 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 Na moral Na moral Na moral Não Não Merece Não Plac 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 Mano Primeiro Brabo pra caraca a cena Épico Épico demais A dublagem deixou ainda mais épica Mano Na boa Na moral Mano Marco na moral Tá de parabéns Tá de parabéns Muito bom Caraca bicho Coé Muito bom Desculpa Interromper Esse momento Maravilhoso Sim Eu sei Caraca Obrigado Essa cena vai E acreditem Vocês vão Mas eu preciso Comentar Rapaziada Temos muita Coisa pra falar A começar Com a gente Finalmente Sabendo Quem era Aquele careca Safado Do tapa-olho Mano Finalmente Cara E mano Como é que eu não pensei Nisso antes Cara Era o mercenário Na mosca Na mosca Eu acho que eu não tinha pensado nisso Porque o mercenário Ele é um vilão Muito conectado com o demolidor Até porque é o arco inimigo dele Marcos Mas o rei do crime Rei do crime também Mas o mercenário também Na verdade Se parar pra pensar O rei do crime Na verdade É primeiro O inimigo do homem-aranha Então Teoricamente É o mercenário Que é o arco inimigo Do demolidor Tá bom Matt Pode pegar um inimigo do Peter Vai O inimigo pode Tudo bem Tudo bem Enfim Aí devido ao fato Do mercenário Ser um vilão Muito conectado Com o demolidor Eu aí Acabei suspeitando De outros carecas Que o aranha conhece Tipo o abutre E o escorpião Mas de qualquer forma Cara Mercenário Pra quem não conhece É um dos maiores assassinos Do universo Marvel O cara é brabo Pra caralho Personagem foda Psicopata louco Ele até aparece Naquele filme Muito injustiçado Diga-se de passagem Do demolidor De 2003 Tá ligado Esse filme É maneiro pra caralho Ok Eu tenho que concordar É com É com o Ben Affleck Se for com o Ben Affleck Eu não sei se teve outro Mas se for com o Ben Affleck Eu também concordo É um dos filmes Que eu particularmente gostei E tem gente que fala mal Até hoje Tá ligado Fala mal inclusive Da interpretação ali Do Ben Affleck Mas eu particularmente curti Eu não achei tão ruim assim Já vi filme pior Só musicão foda Só musicão foda Dublagem foda também Inclusive É esse mesmo É esse mesmo Mas pois é Por mais que a galera Tenha muitos problemas Com esse filme Mano Eu acho que O mercenário Desse filme Não dá pra falar mal O bicho tá exatamente Como o personagem é Você pode até no máximo Criticar a aparência Mas eu acho que Honestamente Pra essas pegadas De filme mais realista E tal Eu acho que até Tá bem maneiro Botaram a cicatriz É uma cicatriz É cicatriz A cicatriz na cabeça dele Enfim sabe Mas a personalidade Meu parceiro Tá excelente É um completo Psicopata Louco E sádico Pra caralho Você é muito louco O cara é bravo O cara é bravo Mas eu Sou mágico O mercenário É mal pra cacete Ele é bravo Ele é bravo Um dos caras Com as almas Mais podres Na Marvel E se você duvida Eu te convido A assistir Esta cena Que eu acho Que define muito bem Que tipo de pessoa É o mercenário Se é Que dá pra chamar De pessoa Sim Rapaz Qual é o seu nome? Mercenário Perdão Eu me referi Ao seu verdadeiro nome Mercenário Tudo bem Quando foi a última vez Que você cometeu Um assassinato Mercenário Três dias atrás Foi o assistente Da promotoria Em Dallas? Não Depois de acabar Com ele Eu deixei o prédio Pelos fundos E aí Havia um pai E seu filho Pegando um atalho Pela rodovia de acesso O guri Estava Tomando picolé Eu tirei o sorvete Da mão dele Arranquei o gelo E parti o palito Ao meio A metade esquerda Atravessou o olho Esquerdo do papai Já a direita Entrou no olho Direito do filhinho Então Isso não fazia Parte da sua missão O que você estava Pensando No momento Ah Eu fiquei triste Porque o sorvete Caiu no chão Parecia bom E estava fazendo O calor dos diabos Ah Sei lá Os dois estavam No lugar errado E eu gosto de matar Mano É como eu falei Eu não conheço tantos personagens Assim que são vilões Do Homem-Aranha Ou do Demolidor Nesse caso Mas eu vou te contar Esse cara aí Deu medo Rapaz Ele é praticamente Um coringa Nesse universo aí O cara é um monstro Mano Só perde Pro carnificina Na sede de sangue E talvez Pro dente de sabre Porque esse aí Também é outro Que Essa aqui É a trindade profana Da Marvel Tá ligado Meu Deus E em questão de habilidades Ele é bem perigoso Também rapaziada Tendo sempre Uma mira Absurda No mesmo nível Do gavião arqueiro Provavelmente Talvez até melhor E acreditem Ele pode sim Ser uma ameaça Pro Homem-Aranha O cara tem uma mente Estratégica E improvisação Que somada com a mira dele Ele pode sim Às vezes Enganar o sentido aranha E isso Contra o Homem-Aranha Experiente Agora Contra o Homem-Aranha Iniciante Meu parceiro Aí que é um perigo mesmo E vamos falar do visual Dessa nova versão Ultimate né Olha Eu geralmente Sou um super fã De roupa colante Eu acho maneiro Pra caralho Nos heróis Nos vilões Sabe Não gosto muito Quando os caras Vão pra uma versão Mais super tecnológica E realista Em vez da roupa colante Sabe Ainda mais porque Eu acho o visual Original do mercenário Maneiro pra caralho Mas meu parceiro Eu preciso elogiar O cara tá foda Confesso que eu sinto falta Do olhar E sorriso Psicopata Que o uniforme original Dele permite Que ele tenha né Mas eu também curti Essa máscara tecnológica Com os olhos azuis Em LED e tal Eu achei bem maneiro E de fato Apesar dele claramente Ainda ser um psicopata Passou de fato Uma vibe mais controlada Do mercenário Sabe Mais sério Mais focado né Só que ainda Claramente Um cara que gosta De matar E é interessante Como ele também Já confirma pra gente Aquilo que eu falei Na parte 2 né Que de fato O Fiske É só uma pecinha Nesse enorme Tabuleiro de xadrez Que será Essa história toda Desse universo Também de como Ele trabalha Pras verdadeiras Ameaças do mundo Novamente Grande perigo Que aguarda o Peter No horizonte E é bem maneiro Também a conversa Entre o Duende E o mercenário O dente de sábio é pior Claro Na luta dos dois A clara diferença Enorme De experiência Entre eles O Duende Toma Uma surra E assim Sendo o Duende Verde mais jovem Inexperiente E a gente nem sabe Se ele tomou A fórmula do Duende Provavelmente não Não faz total sentido Ele tomar essa surra Ainda mais De um mercenário Que é claramente Experiente nesse universo Também É como eu disse Rapaziada O mercenário Não é brincadeira não Porém Felizmente Pro Duende Nosso herói Entra em ação Pra apanhar também Ou pra ajudar mesmo Vamos ver Meninos Meninos Se vocês não conseguem Brincar sem se machucar Eu vou ter que pôr Os dois de castigo Ora, ora, ora E não é que É meu dia de sorte Vou poder eliminar Dois problemas De uma vez E depois disso Vou poder ir pra casa O que é ótimo Porque eu odeio Esse lugar Bom, desculpa te avisar Mas Vai ter que mirar Bem melhor do que isso Então Eu não mirei em você Ih, rapaz Ih, rapaz Ô, louco, bicho Rapaz Tá vivo aí dentro? Ah, eu espero que sim Espero que esteja doendo bastante Se preocupa menos com ele E mais comigo Ok Pode deixar Pô, mas tu não tem reação não Cara, tu já sabe que ele vai tacar a parada em tudo Tu não pula pro lado pelo menos não, mano É tão rápida assim essa jogada de carta dele Caraca Eu até diria pra você fazer sua última prece Mas isso Não vai acabar tão rápido Sabe É uma pena O quê? Ah, cê sabe Um predador que nem você Que nem reconheceu Uma armadilha quando tava bem na sua cara Você Você tá bem? É, eu Eu tô assim Valeu pela ajuda Eu não achava que precisava Mas claramente Tava errado Tá, e... Maneira sem esse barulho da armadura Eu não sei Ainda Ok Aí agora A gente Chama a polícia Ou algo assim? É que eu não Eu não sei bem o que fazer Depois de pegar o cara Na verdade é a primeira vez Que eu capturo um bandido Mas enfim O Fiske tem mais da metade Do departamento de polícia no bolso E certamente Esse cara tem conexão com o Fiske Então Não Não acho que chamar a polícia Vai ajudar nesse caso Caramba Vou fazer o quê? Tá Então O que que cê vai fazer com ele? O que eu faço Todos os dias O que precisa ser feito Um lugar pra tudo E tudo Em um lugar Mas aí Polpinha Interessante a sua, né? As cores e tal Deve ter gente Que acha maneiro, né? É porque é Maneiro De qualquer maneira Sabe Em vez de maneiro Outros poderiam chamar De outra coisa Talvez Propriedade Que? Conexão do uniforme Abrilhada O que que foi isso? Meu Deus Conectando Autentificando E unificando Você tá ouvindo isso? Uniforme desativado É o quê? Não! Não! Sem desativar! Sem desativar! Meu Deus Eu Eu Oi Meu nome é Harry Ô louco Peter Bom Peter Eu não sei se você notou Mas o mundo Virou um lugar Bem perigoso E estranho Nos últimos tempos É Eu Eu comecei a notar Isso também Quer beber alguma coisa? Bater um papo sobre isso? Pode ser Caraca Muito bom O que que eu falo? O que que eu falo desse final? Hora de cungueira Curingá Hora de curingá Meu Deus Cara Eu não consigo expressar O quanto eu tô Cara Cara Isso é tão diferente E é um diferente Tão maneiro Tão bem feito Tão interessante Cara Que maneira Foda De começar a desenvolver A amizade Desses dois Mas eu já falo sobre eles Primeiro Vamos falar sobre A questão do Harry Hackear o traje do Peter Assim Hackear Não na verdade Essa pista Já tava lá Desde o primeiro capítulo Rapaziada Porque dá pra ver Na armadura do doente Que é uma tecnologia Da Oscorp Com as indústrias Stark Precisamente O que tá escrito É Osb Stark Mark 4 O que explica bastante Esse duende verde Ser tão armadurado assim Até um amigo meu O Dan Falou que parecia muito Um homem de ferro Duende verde E não é à toa E também Outra coisa Mark 4 Será que vem outras versões Dessa armadura por aí De qualquer maneira Faz todo sentido Ele poder acessar O traje do Peter Afinal É uma tecnologia Que teoricamente Vem da própria empresa dele Ou pelo menos Da empresa Irmã Parceira De tecnologia dele Enfim E também O próprio Harry Meio que fala Que é propriedade dele E aí Isso me fez pensar Rapaziada Será Que depois dessa O Peter vai considerar Fazer um uniforme de pano Por quê? Podem elogiar o que for De roupinha tecnológica Ai que tem isso Ai que faz isso Que não sei o quê Ah meu parceiro Pano Não dá pra hackear É verdade Então Fica aí O que Da mesma forma Que pano rasga Pano não te protege Tanto quanto Uma armadura Enfim Descava Pô mano Tem uma mosca Zanzando aqui Essa desgraçada Olha só Eu não sou uma merda Não caramba Vai zanzar Na casa do cacete Merda Eu hein Eu tô me sentindo Uma bosta Só que eu tenho A cor de uma bosta Não quer dizer Que eu sou uma Caralho Que luta Foda Maravilhoso Maravilhosamente Bem desenhada Passando toda A sensação De adrenalina Precisão Noção espacial E perigo Que uma cena dessa De ação Tem que passar Muito maneiro Ver o Peter Usando estratégia Se escondendo primeiro Pra depois Dar o bote final Quase como né Uma aranha armadeira Tá ligado O que é bem maneiro Será que foi de propósito isso Eu posso estar Exagerando Fazendo uma análise Over exagerada Desse momentinho Específico né Mas enfim Passou na minha cabeça Eu teria colocado Inspirado nisso mesmo Não sei se foi o caso Do Jonathan Hickman E também né O Harry Se ligando Na estratégia Ajudando Sendo parte Da distração Cara Muito legal Essa sinergia Que os dois já tiveram né E por fim Rapaziada Que satisfatório É ver O Homem-Aranha Derrubando O vilão Com um Soco Talvez não pareça Nada demais Pra alguns de vocês Mas gente Eu tô lendo A fase atual Do universo Meio meia Que é né O universo Principal Lar Do Homem-Aranha Principal Aquele Que eu mais amo Aquele Que mais me marcou Mais me ensinou As suas lições É O Homem-Aranha Que eu tenho mais carinho Que tudo E Ultimamente Eu Eu só vejo Tomando surra Sendo merda Um inútil Dependendo De todo mundo Pra resolver Qualquer merda Qualquer probleminha Ficando Descanteio Nas suas próprias Histórias Cara E assim É sério É no nível De você Vamos lá Você vai ler O evento Atual de agora Guerra de Gang Que é pra ser Um evento crossover Com o Homem-Aranha Como ponto principal De conexão Entre os títulos Até porque É o que mais vende Desses títulos aí Tanto é que o nome do evento É Amazing Spider-Man Gang War Ou algo assim Guerra de Gang Mas o nome do Homem-Aranha Tá na frente Ou seja É um evento crossover Onde o título do Homem-Aranha É o ponto principal Deste evento E aí Você vai ler o evento As histórias né E ele Mal aparece E ele mal aparece O foco Vai pra todo mundo E quase nada nele Cara É coisa de você abrir Uma história dessas De 30 páginas E 8 Terem ele Às vezes não fazendo Nada Caralho Tá louco Então tudo isso acontece Ah E também não posso esquecer O último fator Que também não pode faltar Num Peter Parker Atual nos dias de hoje Não é verdade Humilhado Humilhado Sempre que possível Ok Não basta ser surrado Tem que ser humilhado também Pros roteiristas de hoje em dia Não basta o Homem-Aranha Levar uma surra De um vilão que ele normalmente Enfia o cacete Não 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 Tem que humilhar também Tem que fazer o cara se humilhar Eu vendo É Assim Eu não sei vocês Mas tinha um tempo atrás Que era quando eu ainda não sabia Do potencial do Homem-Aranha Na real Né Eu lembro que eu vi essa postagem Eu acho Foi aonde Não sei se foi no Facebook Acho que foi no Facebook Provavelmente Geralmente Essa figurinha vai e volta Essa imagem Mulher dizendo Tipo Goku e Vegeta Né De costas assim Batendo um punho Né Indo em encontro A todos os super-heróis Da Marvel Todos Todos os super-heróis da Marvel E o Homem-Aranha Tava na frente Aí eu lembro até hoje Desse comentário Botaram o Homem-Aranha na frente Vai ser o primeiro aí de base Tipo Colocando como se ele fosse Eu entendi isso Como se ele fosse O mais fraco De todos os que estavam Aparecendo ali Porque como eu falei Naquela época Eu ainda não entendia O que Ou como era O Homem-Aranha Embora eu via Algumas coisas assim Desenho e tal Mas não achava Ele era extremamente Forte E tal Pelo menos Das animações Que eu via Antigamente Tá ligado Depois que eu vi Da capacidade Que ele tem É paia Realmente ver Os caras Fazendo o que fazem Com o Homem-Aranha Nos filmes E até em jogos Também Eu já ouvi dizer Que o cara É um merda Praticamente Então é Muito Muito ruim Agora ver Esse Homem-Aranha Aqui É muito da hora De fato Você vendo ele Derrubando um cara É o mínimo Que deveria acontecer Se o cara Ainda se levantasse Ia ser também Meio zoado Porque o cara Que tem a capacidade De levantar um ônibus Aí dá um soco Na cara de um homem Que tudo bem Tem uma habilidade Assassino Não sei o que Faz o que acontece Acredito eu Acredito eu Tanto que o cara Não morreu Entendeu Então no mínimo No mínimo No mínimo No mínimo No mínimo Era isso que o Homem-Aranha Teria que conseguir fazer Com pelo menos A maioria Dos vilões Que ele enfrenta Que são seres humanos Não tem superpoderes Assim Por assim dizer Pelo menos alguns Quando aparecem Então no mínimo Mas não Não é isso que acontece É triste Bom O Peter Parker Sendo humilhado Destruído GG Easy Pela porra Do abutre E tendo Que implorar Pro Norman Osborn Mandar um trajezinho Tecnológico Pra salvar ele Porque senão Ele vai morrer Muito obrigado Aranha Tom Inclusive né Por introduzir Esse conceito Nojento No personagem Muito obrigado É eu vendo O Lápide Que é um vilão maneiro De respeito E forte Também Não é como se fosse Caraca É praticamente Um Venom Um Morlon Cardificina Não Não Bem menos Meu parceiro Bem menos É eu vendo O Lápide Basicamente Colocando o Homem-Aranha Pra latir Pra implorar Pela vida Mano É literalmente O cara falando Eu vim te ensinar Uma lição E o Peter respondendo Ai Eu aprendi minha lição Eu aprendi minha lição Para Para É É nesse nível De humilhação São coisas que Sei lá mano Dez anos atrás Eu jamais Imaginaria lendo Uma história Do Homem-Aranha Não dessa maneira Não nesse contexto É isso Em quase Toda Edição Atual Ele Sempre Precisa de alguém Para salvar o cozinho Dele Porque Do nada O Homem-Aranha Virou um fracote De merda E todos os feitos Absurdos De força Inteligência Resistência Velocidade Absurda De repente Ah não O roteirista Não existe mais Tá ligado O cara que é pago Para trabalhar com o personagem Ele esqueceu Então Tendo em mente Todo esse contexto Vocês entendem que Por mais que esse Não seja Ou pelo menos não ainda Um dos Homens-Aranhas Mais fortes E tal Até porque ele está começando Ainda assim Vocês entendem Que Depois de ver Ele sendo Tão humilhado E desprezado Cuspido Nas suas histórias Principais da atualidade De repente Ver o meu herói Solando Um puta vilão Maneiro E perigoso Com Um soco É especial Pra caralho Porque sim cara Eu não retiro O que eu disse Sobre o mercenário O cara É realmente Um perigo É uma ameaça Do caralho Esse cara Mas Ele ainda É um humano Então Faz todo E completo sentido Ele ficar A mimir Com um soco Dentado Do Homem-Aranha Não é soco Com força total não É um soco Bem dado Bonito Até porque Se fosse um soco Com força total Eu ia arrancar A cabeça dele fora Mas enfim Caraca Mas eu falei Exatamente isso Bicho Ué Exatamente Vai falar o que É isso Então cara Tu não viu Assim Uma comparação boba Aqui também Um Toguro Lá de Yu Yu Hakusho Aquele velho lá Que eu esqueci Quando eu Rapitou lá A Yukina Enfim Eu não vou saber Aqui toda Passar tudo pra vocês Que já tem um tempinho Até que iria assistir de novo Mas eu sei que tem um momento ali Que ele fica no chão ali E o Toguro só chega Não peraí Não é nele Desculpa Perdão Não é ele É outro personagem Que o Toguro Ele só faz isso aqui Na testa do cara Ele também não usou Toda força Mas aí ele estourou A cabeça do cara Tá ligado Com um peteleco Imagina se o Peter Ele teve que ter muito Mas muito Caraca Eu fico imaginando O controle absurdo Que esse Homem-Aranha Teve que ter Pra socar a cara Desse maluco aí Porque mano Se pá Eu acho que nem precisava Desse soco Se ele soubesse Tipo Sei lá Ok O soco fica mais legal Mas já pensou Ele vai com toda a força Você é doido mano Depois de tantos anos O Homem-Aranha Sendo Fodão Igual Ele sempre Foi Mas ok Agora falando sobre Peter e Harry E a questão da Moralidade Do Duende Verde E mano Parece que É aquela parada Que eu tava teorizando No segundo capítulo né Realmente Até agora Nós temos mesmo Um Duende Verde Anti-herói E eu não duvido nada Que na próxima edição A gente veja Os dois já trabalhando Em equipe O que vai ser Muito maneiro de ver Cara Isso vai ser tipo Total flashback De Homem-Aranha 3 Saca Que também É um puta filme Maravilhoso Tá ok Filme foda Dá uma surra Em mais da metade Dos filmes Do UCM Beleza Mas apesar Disso tudo Rapaziada Eu ainda acho Que sim Que ainda Vamos ter Um desentendimento Entre os dois Eu não sei Provavelmente Que vai ser Talvez Conflito de ideologia O Harry vai querer matar o Fisk E o Peter vai querer prender De repente Ou talvez Exatamente O Harry vai começar A ficar desesperado Com a sua falta de força Sua falta de poder E talvez Querer apelar Pro soro do Duende Que aí Vai deixar ele maluco Talvez Quem sabe De qualquer maneira Eu previso Provavelmente Uma situação Muito estilo O Otto E o Peter Do PS4 Saca Onde a gente Vê uma amizade Ser desenvolvida E meio que A gente Já sabe Que vai dar Tudo errado No final É basicamente Estar a bordo De um trem Desgovernado Passando por Um lugar lindo Mas A gente sabe Que vai bater Mais cedo Ou mais tarde Então É isso rapaziada Nossa Que analogia boa Essa hein Muito boa Essa analogia Essa foi A terceira edição Já ficou claro Que eu amei né Eu li isso Num piscar de olhos De tão bom que foi O que Mais uma vez Pra mim Foi especial E também Muito nostálgico Cara Essa sensação De ler uma HQ Tão rápido assim Eu sentia isso Na minha adolescência Sabe Enquanto eu lia O que pra mim É a melhor fase Do Homem-Aranha Já escrita Pelo melhor Roteirista Do Homem-Aranha Da história Que é J. Michael Straczynski E também Quando eu lia O antigo Universo Ultimate Escrito pelo Antigamente Glorioso Bendis Mano Eram histórias Que eu ficava Tão vidrado Tão imerso Tão tocado Pelo que tava acontecendo Que eu Devorava Insanamente rápido As edições Sabe E as edições Da Panini Era uma vez Por mês Né Meu irmão Era uma Ansiedade Querendo saber O que ia acontecer Caraca Era horrível Ter que ficar esperando Só que É engraçado Porque Eu não fazia ideia Do quanto Eu ia sentir Falta disso Sabe Porque depois Exagera o valor O valor de verdade Numa mulher Peter só Desculpa Exagera Enxerga Meu Deus do céu Enxerga o valor De verdade Numa mulher O Peter só Enxerga A beleza Fútil Nossa É sério isso Mano Que ele falou Isso Caraca Caraca Sobre o Homem-Aranha Eu ia sentir Falta disso Sabe Porque Depois de um dia Mais Só o que me Aguardavam Eram Montanhas De histórias Medíocres Feitas por alguém Com uma visão Com Ah tá Isso daqui eu já li Completamente Bizarra Da minha vida Vocês entendem isso E depois disso Ainda vieram Várias histórias Também Medíocres Também Super sem graças Assim Bem filler Sabe Claro que Uma vez por dia Mas Marcos O ditado É duas vezes Por dia Sim Mas no caso Do Dennis Lott O relógio O relógio Quebrado Dele Só acerta Uma vez mesmo O relógio Quebrado Acerta a hora Então sim No meio Desse marco É Em alguma hora Ele vai acertar a hora De fato Se ele ficar parado ali Vai chegar a hora Que realmente Ele vai acertar Mas só uma vez também De mediocridade Viam realmente Algum Real Real Muito boas Muito boas Mesmo tá Só que Ainda assim Não era A mesma coisa De antigamente E olha só Já me adiantando Não Não é só nostalgia Porque eu Reli Tudo isso de novo E confirmei Que realmente Era muito foda E muito bom Naquela época Especificamente assim Dos anos 2000 Para 2006 Caraca Maneira capa Mano 2007 Saca Essa época Para mim Meu parceiro Foi O pico O auge Do Homem-Aranha Para mim Sabe O meu ponto É que Que bom Cara Que eu estou De novo Agoniado Para saber Qual é a próxima edição E não só isso Mas Que bom Também Que posso passar Grande parte do mês Revendo Essas edições Porque né Eu estou trabalhando Criando conteúdo Com elas E isso certamente É maravilhoso E é claro Que eu te agradeço Por me escutar Falando sobre isso Muito obrigado Por ajudar A permitir Que eu trabalhe Com o que eu amo Então é isso aí rapaziada Mal posso esperar Pela próxima E espero que vocês Tenham curtido o vídeo Rapaziada Eu não sou de pedir isso Vocês sabem É só ver tipo Todo o meu histórico No Youtube Mas Se você puder Dar aquela Força extra Nesse vídeo Compartilhando Comentando Mandando Para canais de react Ou streamers E tal Sabe Ou o que for Tudo o que puder Para ajudar A espalhar Esses vídeos Na internet Cara Se puder Eu agradeço E agradeço muito Se não puder Eu agradeço Mesmo assim Por você estar aqui Me escutando Eu vou encerrar Então o vídeo Por aqui rapaziada Fiquem bem Tamo junto E até a próxima Até a próxima mano Muito bom cara Na moral Muito Bom Mesmo Deixa eu passar Essa galera aí Ó Música do primeiro Espetacular Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom gente Tá aí Esse daí Foi o Marcos O Seifeiro Trazendo Para nós O Ultimate Homem-Aranha Número 3 Com a análise dele Cara Esse vídeo aqui Foi o que eu mais gostei Até agora Não desmerecendo Os outros dois Não estou falando Em relação A dublagem do Marco Muito pelo contrário Nas três Mas nessa daqui Claro Muito Muito melhor Mas as outras Duas anteriores Também foram muito boas Mas por causa Também da história Que nesse caso aqui Mano Realmente Até agora Superou Tá ligado E muito Nas duas primeiras Até porque Tá trazendo um pouco Mais do Homem-Aranha Um pouco mais De outros personagens Também Um pouco mais Da família O Homem-Aranha Tá muito da hora E a narração Melhor dizendo E também Na dublagem dele Nas cenas E também dos outros Dubladores ali Que são Até participam Melhor dizendo Do Voicemaker Também Quase da hora Então dá Uma pitada Muito boa Né Nesse vídeo E tá de parabéns Aí o trabalho Do Marcos Como sempre Pode deixar aqui Pelo menos por aqui É isso A galera aqui Tá assistindo Aqui comigo Inclusive aqui Na Twitch Mas eu vou colocar Aqui na descrição Também o link Do Marcão Quem quiser Puder fazer isso Também ajuda E bora ajudar O camarada Pra ele conseguir Trazer a outra Análise Da parte 4 Que eu também Vou ficar guardando Aqui que eu curti Demais E essa parte Que ele coringa Na hora que ele Tá empolgado Eu acho muito maneiro Na moral Eu rio pra caraca Junto com ele Na boa Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem acompanhado Esse vídeo E bom Vamos aguardar A próxima parte Não posso pôr um capítulo Nem é isso Até a próxima E valeu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E isso eu vou ignorar Pois o tubarão do ajo não vai me derrubar